Boa noite! Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos da terceira série do Ensino Médio que assistem às aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos! Eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora aqui do canal Educação. E na nossa aula de segunda-feira, segundo momento com vocês, aula de literatura, nós vamos fazer uma revisão aí de literatura trazendo o modernismo no Brasil e em Portugal. Assuntos que a gente já contemplou aqui nas nossas aulas e para a gente findar o nosso primeiro semestre, que termina agora essa semana. A gente vai estar tendo aula aqui no canal ao vivo até amanhã e depois de amanhã a gente tem as avaliações que vocês vão fazer junto à Rede Seduc. Vamos dar uma pausa e voltarmos em agosto para darmos continuidade ao projeto de mediação tecnológica. E é lógico, concluir o ano letivo de 2022. Salvos de muita saúde e muito aprendizado. Tá bom, gente? Bom, vamos lá ao nosso conteúdo de hoje, um conteúdo de revisão. Vamos falar sobre o modernismo em Portugal e no Brasil, para a gente trazer para vocês aqui algumas informações importantes. Trouxe para vocês aí, olha, esse mapa mental, para que a gente possa falar um pouquinho sobre essas características, esse contexto histórico. Modernismo faz 100 anos, esse ano, em 1922, os modernistas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila, Menotti Del Pitcher, Anitta Malfatti, todos eles principais representantes dessa geração, aconteceram através daquilo que seria uma participação interessante aqui em torno do evento aqui chamado Modernismo. Dentro desse aspecto aqui, a gente vai poder identificar essa possibilidade de nós percebermos aqui a geração responsável por esse grande evento. A Semana de Arte Moderna começou em 11 de fevereiro de 1922. Foi uma semana de arte programada para ser algo importante. Eles queriam exatamente trazer aí uma criticidade àquilo que eles não consideravam que o Brasil era independente das comunidades europeias, principalmente do que acontecia fora. A cultura, principalmente, era um dos elementos que eram rejeitados. Então, essa cultura nacional, nós tínhamos essa cultura nacional, segundo os modernistas, não, nós não tínhamos condições de termos essa cultura nacional. Vou escrever aqui, olha, de uma cor mais escura, né? Nós não tínhamos essa cultura nacional. Aí, olha, numa época de grandes transformações, como guerras, a Primeira Guerra Mundial acontecendo, o fim dela deixou toda aquela instabilidade, principalmente a possibilidade do segundo momento de guerra em menos de 50 anos. As influências das vanguardas europeias foram muito, 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 muito importantes para aquilo que seria a representação, vamos dizer assim, da Semana de Arte Moderna. Principalmente porque eles vão estar aqui, juntos a esses principais autores aqui, ou a essas principais ideias aqui, contestando aquilo que eles apregoavam, uma literatura livre das amarras do passado. E aí, a gente vai ver que todas essas ideias vanguardistas entram na cabeça desses jovens brasileiros aqui. Anitta Malfatti, por exemplo, adepta do expressionismo, né? Anitta Malfatti, trouxe nas suas telas aqui a boba, olha, a moça boba, a boba foi uma das telas polêmicas que 1917 chamaram a atenção de artistas consagrados da nossa intelectualidade. O seu lado expressionista fez com que esses modernistas fossem notados. Aí, é claro que os outros que se seguiram, por exemplo, o surrealismo do autor Mário de Andrade, o cubismo que era adepto, aí o Oswald de Andrade, o expressionismo, o cubismo, todas as vanguardas que a gente vai encontrar aqui em Tarsila do Amaral, fazem com que a gente possa perceber que esses artistas, eles se influenciam das ideias vanguardistas, que aconteciam na Europa, mas querem provar que são livres. Por isso que uma das principais características aqui desse movimento foi essa, identidade brasileira. Eles queriam a famosa brasilidade. Então, a brasilidade foi pensada como algo que pudesse mostrar a todos aqueles outros o quanto nós tínhamos uma característica importante, que seria essa afetação de percebermos essa realidade tão interessante que é a nossa situação. E aí, eles fizeram a Semana de Arte Moderna, alugaram o Teatro Municipal de São Paulo, fecharam a casa por uma semana, fizeram uma programação audaciosa, principalmente esse cara aqui, que foi praticamente o responsável, o mentor intelectual do movimento, já que era dele as principais ideias, o organizador. A gente sabe que o mentor do modernismo, o grande divulgador, o grande incentivador, incentivador do movimento, foi o Oswald de Andrade. Mas o Mário, que era de Andrade, mas não eram parentes, eram só coincidências de sobrenomes, também repercutiu de forma positiva aí esse processo. Então, fecharam a casa. São Paulo viu, em fevereiro de 1922, uma programação inusitada. Artes plásticas, pintura, escultura, vernissagens, apresentações, temas, debates, todo tipo de movimentação artística. Por isso que a semana é a semana de arte. Tem de tudo. Música, escultura, pintura, declamações, projetos de apresentações teatrais, tudo isso para mostrar esses novos caminhos que a arte brasileira vai se consolidar. E aí a gente vai encontrar a primeira questão aqui. A gente vai pedir para que você, em dois minutinhos, leia essa questão para poder a gente lhe informar melhor ou cadenciar melhor as informações que você trouxe ou que você vai pescar aí na questão com aquilo que a gente vai ver de resolução. Dois minutinhos aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 O título é Trovador Lamentado Pelo eu lírico Lírico que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras Legenda Adriana Zanotto E Trovador Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto